Voltei rapaziada, internet bosta. O que você tá fazendo? Eu tive que quebrar porque não tava encaixando isso aqui. Ele tava indo muito aqui dentro. Aí eu botei ele, mas aí eu quero colocar o final aqui. É, dá pra colocar o pequenininho, pô. Porque ele tava muito aqui dentro, aí a parede não encaixava. Eu acho que na real ele não encaixa aqui, sabia? Ah, não ficou perfeito, mas é o que temos para hoje. Não, mas ainda tá com um buraco. Mãe, tá passando. É isso que importa. Só se eu tentar colocar o outro. Não, não vai mudar, vai ser a mesma coisa. Pronto, agora tá sem buraco. Ah, buguei de novo. Ah, não é possível, mano. Esse jogo tá foda, hein, véi. Ah, você quer construir um bagulho por bagulho? Ah, então calma aí, pô. Eu achei que você tinha construído o bagulho direto. Não. Fui botando um na frente do outro. Você colocou qual, você lembra? O mesmo que tu usou na escada. É que eu já nem lembro mais qual que eu usei. Deixa eu ver. Piso castelo fino. De repente, eu acho que ele cabe, é o contrário. Ué, mas foi, cara. Não, mas ele ficou um buraco. Que buraco, cara? Não dá nem pra ver. Vai tomar no cu, ninguém vai olhar essa porra aí não, cara. Pelo amor de Deus. Se for pra olhar, o bagulho tá torto também. Tem que trazer a escada pro lado, e aí? Deixa assim, cara. Foda-se. Tá ótimo, mano. É isso. Perfeito. Qual que a gente vai fazer aqui, mano? Agora a gente tem que pensar o que vai ser desse telhado. Não, pera aí. Você quer fazer o telhado primeiro, pra gente se foder nele? Onde que fica o telhado? Achei, telhados. Você vai querer fazer qual telhado? Sei lá. Não, telhado casebre, telhado rústico, telhado japonês, telhado agradável. Então, vamos fazer o azulzinho, igual esses delí, ó. Tá, qual que é esse daí? Esse é o rústico. É, então. Vamos fazer isso. Beleza. Ó, vamos começar. Isso, você pensou igual eu. Boa. Beleza. Aquela cerquinha, eu não sei que cerquinha. O que é aquela? O que é cerca, filha? Tá ali embaixo. Aí, tá. O que que encaixa ali nesse buraco? O que é no centro, eu sei que ele bota assim. Cara, aqui o bagulho... É fazer o seguinte. Calma aí, deixa eu ver se rola. O que é no centro, eu acho que ele vai botar assim. Ai. Mas aí também não dá. Não, isso aqui tá muito feita. Chega essa porra daí, Cíntia. Pelo amor de Deus. Arranca essa porra. Agora eu não alcanço. Tá, deixa que eu quebro. Quebrou. Boa. Calma aí, deixa eu ver daqui. Vem daqui de cima, mano. Vai ser melhor pra fazer. Pela, na ponta ele tem que sair um pouquinho. É? Eu acho que não é essa comer aí, ó. Eu acho que a gente tem que fazer duas carreiras comum. Olha lá, na cabana grande, Lau. Qual cabana grande? Ah, na nossa casa, Lau. Ah. Duas carreiras. Até ele se juntar. É, eu acho que é mais fácil a gente fazer o contrário mesmo, mano. Ao invés de começar pelas bordas. A gente começar... Pelo outra... Pela outra parte... Pela parte grande, mano. Então, tipo, aqui sim, tá ligado? É, e bota uma pequenininha ali. Aí, que nem aqui? Não, bota outra grande. Bota outra grande? É. Não dá. Fala que tem um objeto no caminho. Ah, não, deu. E lá vai ter que ter uma pequenininha pra contratar. Tá, coloca uma pequenininha aqui. Beleza. Isso. Aí faz outra carreira igual. Lá onde? Em cima dessa. Em cima? É. Não, acho que não é isso aí não, mano. É sim, olha lá. Vendo o outro lá, se não são duas. E aqui do outro lado, a mesma coisa. Não, calma aí, mano. Fazer mais uma dessa. Mais uma da grandona em cima, você tá falando? Isso. Assim? Isso. Aí, lá do outro lado, a mesma coisa. Ai, caralho. Tá, aí, aqui. Ai. Beleza, fera. Ô, Tso, o raio me jogou lá de cima. Que isso, cara? É. 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 Que isso, cara. Que isso, cara. Ai. Que isso, cara. É. Que isso, cara. Pior que daqui É difícil enxergar o negócio Deixa eu ver se daqui Tá melhor Assim? É Até juntar aqui em cima Mas ele não junta, mano Não, aí aqui em cima tem A pontazinha, olha O acabamento Vou ter que subir de novo aí Porque da onde eu tava não dava mais pra voltar Não, mas eu tô falando que ele não tá Ô, Jesus amado Eu encaixei errado aqui Eu encaixei errado Fiz exatamente o que você falou É aqui, ó Sua corna Não, aqui, olha Você aqui, você tinha montado um pequeno Olha, ele ficou sobrando Não, cara O pequeno é aqui desse lado E agora? E agora? Cara, eu acho que isso aqui tá errado pra cacete, mano De repente tinha que vir mais pra fora Faz o outro, então Descendo a partir desse Quebrilhei Mas não tem como fazer descendo desse, mano Tenta fazer aí Descendo desse aqui Eu acho que não tem como Tem Tem? Boa, então é isso Opa, aqui eu fiz a mais Aí aqui, olha O outro eu não dou a altura O outro eu não dou a altura Foi? É, agora a gente precisa descobrir Como é que fecha o lato Bota a parede aí se for Sei lá, mano Nem foi qualquer merda aí A gente fez esse telhado Nem sei como, velho Mano, você sabe que a gente fez errado, né? Só, tipo A gente não fez certo Você sabe disso Você tem uma noção, né? Ah, funcionou A gente é A gente encaixou na cagada E é isso, irmão Foco, força e fé Agora como vai fechar Essa outra parte aí Ah, porque tinha que encaixar Eu acho Eu acho que é Não, não é essa aqui Com certeza não é essa daqui Eu acho que tem que levar Uma paredinha Eu acho que não é real, mano Não, a borda A borda é daquela outra parada, mano Vê se fechou alguma coisa aí Não Ficou a mesma bosta? Aí quebrou o telhado em cima E ficou aberto Não, pô É que eu coloquei outra Outro negócio aqui Só pra testar Mas não é esse aqui, então É porque se colocar esse bagulho Que você tá colocando Ele não vai fechar 100% O que é isso aqui? É, você que fez, né? Pra variar Isso aqui? É, claro Ele quebrou o meu telhado Cara, é que é essa borda Do telhado aí Que é diferente, mano Ah, achei Achei Quebra aqui Calma aí Quebra essa aqui, Cintia Essa última aqui Essa última aqui, por favor Essa daí Em cima aí, ó Essa da borda aí Essa telha? Não, não É, a telha Pelo amor de Deus Não, não, não A do lado Calma aí Eu vou ter que subir Pra quebrar aquela outra ali Qual que você quebrou? Ah, tem que quebrar Essa daqui de cima Ó, vem agora É Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui Foi? Aham Aí aqui no buraco A gente bota um Não Não, mas o buraco Dá pra tampar depois Não, então Aí o buraco Fica um Um desse Não, não, não Tira isso aí Tira isso aí primeiro Não, não Pode deixar Pode deixar Mudei de ideia Deu certinho Boa Aí Aí aqui A gente bota De novo Não Menorzinho Beleza Aí a gente É O bonito Só aqui, mano Que tá estranho ainda Isso aqui Isso aqui tá estranho Mano Calma Eu vou quebrar Pra tentar Fazer de novo Rapidinho Então faz As laterais E depois A gente Encaixa o meio Não, calma aí É, pode ser também Não, calma aí Não, calma aí Não, calma aí Não, calma aí Como é que ficou aí? Deu certo? Não, tá tudo. Não, né? Tem que... É, quebra esse daí. Porra, no escuro é foda, velho. Eu não canso quebrar esse telhado aí, não. O que é esse daqui, mano? Calma aí. Vou ter que pegar esse bicho. Esse aí tu tá botando ao contrário. Ah, é? Não, não, não. Esse daqui que eu tô em cima, tá certo? Não, tá ao contrário. Ah, então, beleza. É isso que eu tô errando, então. A parte lisa vem pra dentro. É, então. Porque daqui eu não consigo ver, entendeu? Por isso que eu tô pedindo pra você enxergar aí pra mim. Então, esse daqui... Aí, como é que tá? Agora sim. Foi? Foi. Esse aí parece que ainda tá errado. É. Não, mas acho que tá... Ele tá pra fora. Tá pra dentro. Ai, cai. Calma aí. Calma aí. Pô, é que no escuro é muito difícil enxergar, mano. E é muito difícil fazer isso aqui. Pô, aí tu tem que apertar a bolinha pra encaixar nessa peça aqui que eu botei. Não, eu tô apertando, pô. Tá, esse daqui. Não, eu tô apertando, pô. Agora foi. Tá, deixa eu ver aqui. Tá. Tá, deixa eu ver aqui. Beleza. Agora é só o resto. Coisa boa. Não, aí agora eu desço encaixando. Vou ter que quebrar esses outros aqui. E aí, caralho. Fiz errado. E aí, caralho. Caralho, vai tomar no cu, mano. Que difícil fazer essa porra. Foi? Caralho. Tá maluco, mano. Muito difícil, velho. Tá doido. Quero ver fazer no próximo. Nossa senhora. Meu Deus. Qual que a gente vai fazer aqui? Lá embaixo a gente botou o quê? É, a gente botou a bancada de criação. O que que é o mais... É coisa de serraria. Ou então de pedra. Aquele quebrador de pedra. E... O quebrador de gemas. Tá, beleza. Vou pegar as coisas lá, então. Vamos ver o que que precisa. Quebrador de pedra. Raiz e mármore. Ó, eu não peguei a raiz. Ah, essa aqui é vara de raiz. Puta, pior que a gente vai ter que ir lá no deserto para armar, mano. Armar o quê? Ah, não. Tava vendo errado. Beleza. E o cortador de gema, né? Tá, vamos fazer um de cada vez, senão... Qualquer coisa pega aí para fazer o cortador de gema que eu peguei para fazer o outro. Se pegou aí? Peguei. Peguei o material que eu gasto aqui. Não, constrói. Não, vamos para cá. Não, vamos para cá. Não, constrói antes. Estou sem raiz já para fazer baú. É, então. Você tem aí para fazer o outro? Eu botei aqui para fazer mais mármore. Ah, tá. Ah, mas mármore... Falta ainda. Mármore eu tenho aqui, mano. Toma aqui. Então, me dê. Não, é chapa de mármore. Ah, tá. Deixa eu ver aqui embaixo. Essa daqui, ó... Chapa de mármore. A gente precisa de chapa de mármore também. Chapa de mármore e vara de raiz. Vamos ter que voltar a farmar os bagulho agora. Não dá nem para fazer baú nem nada ainda, né? Não. Tem algum NPC aí que está trazendo chapa de mármore. Deixa eu ver quem que é. Cara, eu ar... E agora? Como é que a gente vai fazer aqui do lado, mano? Eu acho que a gente vai ter que quebrar essa fundação aqui, que ele não vai... Nossa, eu tenho certeza, pô. Vamos quebrar. E a gente pode construir na mão, igual a gente fez o de cima. Nossa. Ué, então por que que a gente está quebrando isso aqui, cara? É, aumenta a fundação, então. Não, não quebra não, caralho. Que só está quebrando, corna. Então não quebra, pô. Tem que subir mais a fundação aqui. Não, pô. Por quê? Ah, tem que subir para deixar... Vai ficar na altura, é. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Ah, tem que subir. vai fazendo ali do lado não, não, não vai fazendo ali do lado não, mas vai fazendo ali do lado o bagulho que bagulho aí, ó, o buracão que tá aí, caralho ué, só tampar caralho, eu vou matar essa filha da puta não dá pra colocar PVP nessa merda não, pô te socar, ô desgraça não, não e aqui ainda vai ficar diferente é diferente, vem com a gente quero ver geral, vamos lá vamos lá vamos lá é diferente gente, vem com a gente quero VG nossa casa flutuante ai meu Deus do céu essa casa flutuante vai ser foda não, é só encaixar a fundação ali não depois eu faço ai, tá bom vou fazer essa ah, vou fazer isso aí não eu tô com preguiça depois se quiser fazer, você faz não, é só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui precisa de vara, chapa, concha, garra de areia. Você pegou todas as conchas e garra de areia? Peguei. Então, por isso que você tá fazendo o mármore, então. E a raiz, você já tem também? Não, a raiz acabou. Essa raiz a gente farma da onde? Das cavernas aqui. Puta, nós vai ter que... Nossa, que tristeza, hein? Pô, bota um... Bota um negócio com... Não, nessa parede aqui vai botar o baú. Mas não dá pra colocar o baú com a de... Eu perguntei pra você, pô. Com qual? Com... 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 Pera, ele fugiu o nome. Janela? Não dá? Não. Ah, então beleza. Bota a janela no outro lado. A gente vai fazer mais... Mais pro lado? Vamos. Eu acho que não era essa daqui que eu usei. Essa eu acho que eu usei errada, mano. Quebra lei. Pô, tu fez errado aqui também, hein? Ah, não. Aqui tá assim. Essa daqui tem que fazer uma outra... Qual que é a madeira que você tá usando? Parede forte 04. A gente pode botar a janela... Mas aí a janela vai ficar... Tipo, dá até pra passar pro outro lado. É, mas por que que tu botou essa aí? É, pra ficar assim. Não? Ah, então troca lá de dentro e bota... Tem uma parede interna. Virar essa. Não, pô. Senão vai ficar... A ideia é ficar... Ficar virado pra cá a parede. Não, não quebra não. Quebra não. Tira essa e coloca a parede interna que é igual dos dois lados. Ah, nem sabia que tinha essa merda. Essa aqui, ó. Só que o problema é que ela é menor. Aí fica ruim. Ela não encaixa em cima. Qual que é? Não, encaixa direito, né, Fih? Ela não encaixa em cima. Ela é mais curta. Eu vou encaixar. Faz a outra ali. Qual que é a parede que eu alqueço ali? Tem que botar alguma coisa, eu acho, aqui no chão. Qual que é essa parte? É a parede interna. Parede interna. Ela vai ter que entrar aqui, ó. Nesse vão aqui, olha. De repente, a gente precisa aumentar alguma coisa aqui pra ficar mais alto. Vou pegar alguma coisa pra comer, que esse barulho aqui fica muito bonito. Não tem como a gente colocar alguma coisa ali em cima. Não, eu acho que se a gente aumentar aqui, tipo, peraí. O que é isso? Colocar assim, ó. Aí coloca o outro em cima, se der. Não, não, não. Aí você subiu demais. Acho que uma só já dá. É que você tinha que ter feito maior, né, mano? Você fez o pequeno, porra. Aqui eu não cago. E aí... Aí aqui já vai ter que... Eu tenho que botar, então, dessa. Não, qualquer coisa, nós quebra depois, porra. Dá até pra fazer uma passagem. Tem uma aqui, é... Então, eu tava deixando pra isso mesmo. Qualquer coisa aqui tá com a madeira, olha. Tira daqui e... Eu tenho que pegar mais madeira aqui, ó. Não, mas isso aí não. Peraí. Eu tenho que pegar mais madeira. Eu tenho que pegar mais madeira. Peraí. Ah, eu acho que é isso aí, sim. E aí a madeira vai entrar aí. Tem aqui e ali, ó. Será que isso aqui vai dar certo? Pronto. Nice A construção já não existe mais quase nada Do que era antigamente Ah, então Na verdade não existe nada, né, véi Hum Só aquela primeira fundação aqui Caralho, que loucura Mas vai ficar da hora, mano, grandão É que na verdade Esse daqui, mano Se a gente fosse levar em consideração Deve ter uns três quadrados Grandão e um pequenininho Que aquele ali que a gente fez Tá bem maior, tá ligado? Esse aqui? Aham Quer ver, ó Eu vou colocar aqui Aí eu vou te falar até onde vai um É um pavilhão agradável, né? Não, mas olha só Ele tá aqui embaixo Tá igual Três Desse aqui Foi o que eu coloquei aqui Três iguais, ó Não, você não entendeu o que eu tô falando Tipo de comprimento dele Então Então o comprimento dele Vai um pouquinho Vai um pouquinho pra sua direita Não, não, não Vai lá dentro Vai lá dentro Vai pra sua direita Vai mais um pouco Vai mais um pouco Mais um pouco Calma aí Passou Saiu já dele Mais um pouco Aí, calma aí Vem um pouquinho aqui perto de mim Pra frente Pra eu conseguir te ver Isso Vai um pouquinho Vai, vai, vai Vai um pouquinho Aí, aí Aí não, volta Volta Aí, aí é exatamente onde para Então aí é onde faria uma Teoricamente uma parede Que acabaria aqui Então Ah, tá Entendi o que você falou As três paradas aqui, né? Um, dois, três Ah, entendi Tá, pode ser também Dá na mesma Aí a gente já faz Daquele jeito, né? Eu tenho que pegar madeira Deixa eu fazer uma Depois a gente tem que ver Se a gente consegue fazer Um portão diferente Caralho, desdenhando Do meu portão Filha da puta Não, é que tinha Uns portões aí Diferentes Caralho, foi mó rolê Pra fazer esse bagulho Rodiana aqui E tu vai desdenhando Do meu portão? Caralho Desumilde tu, hein? Você tem que upar o bagulho Aqui, filha Bagulho Ou dropa aí Pra eu upar Você pegou todos os itens E foi embora? Não, eu vim pegar madeira Ah, é Não tem vara de raiz Tem que pegar vara de raiz Vamos lá Buscar vara de raiz Pra gente já upar isso aqui Pra mais um nível Ah, tem que ir na caverna Eu vi uma caverna ali Eu nem andei nela toda Nossa, tem osso pra um cacete aqui Eu acho que a gente Tinha que jogar um bocado fora Porque eu não sei O que a gente faz Com esses osso É, também não sei Manifiar no cu Desse filha da puta aí Qual picareta Que é lá? Azul Azul? Tem que ir lá buscar então Puta, em cima não tem baú ainda Caralho, tu fez os baús tudo embaixo Vou dropar aqui, mano Depois qualquer coisa A gente arruma Deixa eu pegar mais coisa lá, mano Porra, não aguento mais esses Mas tem osso pra caralho Aqui no Na casa, velho Passando por baixo da casa Vou deixar aí Vou botar de volta as coisas aqui Isso aqui eu vou levar Picareta azul? Eu vou ter que fazer Eu acho, mano A minha tá acabando Deixa eu fazer uma picareta azul Tá de madeira Já, já, já Me dá Me dá Me dá o bagulho de areia aí Do lobo Eu botei lá no baú Oh, filha de uma puta Botei embaixo, né Não tem baú em cima Bom, botei no baú aqui Oh, Deus amado Caralho, tá com ferro pra um cacete Beleza Beleza Rapaziada Rapaziada Então Vamos finalizar isso daqui por aqui A gente arruma As coisas Ai, tem mais um aqui Pra ir lá farmar mais Pra gente ir lá farmar Pra poder upar nossa coisinha Obrigado 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 Obrigado